Boa tarde, senhor presidente, senhores vereadores, a todos que nos dão a honra desta visita hoje à tarde, casa cheia, né? Como costumo falar, tem mais gente que Jogo de Figueirense, né, gato? Muito boa tarde a todos, aos que nos acompanham nas redes sociais também. Bom, queria começar as minhas falações, né? Parabenizando a todos os vereadores eleitos e também aos reeleitos, né? Eu vou citar até o nome dos eleitos, o vereador John Kennedy, do Podemos, o vereador André Leal, do Podemos, o André Clementino, do MDB, o Izaquel, do PSD, a Bia Borba, do PL, ao Vandi, do PSDB e Cidadania. E aos reeleitos também, meus parabéns pela vitória, né? Ao vereador Luan, MDB, ao vereador Luquinhas, do MDB, Douglas, do MDB, Zezé, MDB, Sam, do MDB, Ximia, do PSDB, Cidadania, Rodrigo, Podemos, João Luiz, do Podemos, e ao vereador Israel da Pátria, meu amigo Israel, parabéns a todos vocês pela reeleição. Como a gente falava já no início dessa legislatura, né, a reeleição é o vestibular de cada um, né? Vocês que foram reeleitos, passaram o vestibular, né? Não quer dizer que a gente que não passou, eu já estou no terceiro, né? Mas você, não quer dizer que você ficou na recuperação, mas ainda com certeza nada está perdido, né? E tudo a gente tem uma lição. Bom, também quero agradecer pela minha votação, foram 716 votos, uma votação hoje, analisando friamente, uma votação expressiva, uma campanha feita sempre do meu jeito, da minha maneira, com o meu time ali de seis, sete pessoas, guerreiros. Quero destacar aqui a todos os meus assessores, o pessoal do gabinete, o pessoal dos carros comissionados. Em especial, quero destacar aqui o meu amigo Luiz Gonzaga da Quino, o Zaguinha, que muitos falam que tem cabo eleitoral, que tem cabo não sei o quê, que tem 300 votos, que tem 20 votos, que tem 50 votos. Não, mas eu acho que um assessor bom é aquele que trabalha os quatro anos para o vereador, fazendo as suas funções, se dedicando. E o Zaga é um desses. Está aos quatro anos, está há 12 anos comigo, e é um guerreiro, esteve aí comigo nesses dois, três meses aí de campanha, juntamente com os demais. Mas o Zaga sabe o que a gente correu nesse município, o que a gente percorreu em busca de votos. E tenho certeza, hoje de manhã falaram para mim que os meus 716 votos são votos orgânicos. Não foram votos comprados, não foram votos conquistados através de doação, de não sei o quê. São votos de amigos, de pessoas que acreditaram no meu trabalho, nos meus projetos, que simpatizam com a minha pessoa, com a minha família. Votos de família, principalmente, comunidade do Vendaval. e muitas pessoas que simpatizam com a gente. Então, tenho certeza que foi uma votação muito boa. Poderia até ser melhor, a gente esperava melhor na empolgação. Todos os vereadores, eu acho, sempre esperam o seu melhor, não é, vereador Cristiano? Mas não foi o suficiente para a gente se reeleger. Mas isso faz parte do jogo, como falei para todo mundo, e perder ou ganhar faz parte. Quero agradecer aqui ao Partido Podemos, na pessoa do presidente Jefim. Muitos devem a obrigação de se curvar diante de você, não é, Jefim? Dizem que você não sabe articular, você não sabe não sei o quê, você é uma pessoa humilde, às vezes fala, fala demais, às vezes fala besteira no seu Instagram e coloca coisa que eu jamais teria coragem de colocar. Mas é o seu jeito, é o seu perfil, mas você está aí. Fez três da outra vez e agora fez cinco. Será que o Jefim não é um bom articulador? Juntamente com o PSD, coisa sete. Então, é de se pensar, né, antes de falar besteiras. E também quero agradecer a toda a estrutura fornecida, oferecida a gente pelo comitê do 15, né, a pessoa do Vinícius, que coordenou a campanha, o seu salve, que estava lá diariamente, e a todos que estavam lá presentes diariamente, lá no Jame Suporte. E a todos que trabalharam de alguma maneira para que o prefeito Salmi, o prefeito Alexandre e o vice Alexandre, né, tivessem essa votação expressiva, que nem o mais otimista, eu acho que esperava que daria uma diferença tão grande, né. Como falou o vereador Zezé, apenas uma pessoa, né, não vamos citar o nome que chegou perto, né, Zezé, mas falava, mas quase acertou, mas a gente que vivia na rua sabia que a vitória era certa, mas também não sabia, com certeza a gente não imaginava que seria uma diferença tão grande de votos. Então, parabéns aí ao prefeito Salmi, ao vice Alexandre, com certeza estamos juntos nessa caminhada aí. Então, senhor prefeito, senhor presidente, quero também pegar um pouco o gancho da palavra do vereador Maneca, aos novos vereadores, vereador Vande, que aqui está presente, não sei se tem mais algum vereador eleito aqui presente, pela primeira vez, né. O Vande na outra já bateu na trave, né, Vande? Quase que foi, me ajudou a me eleger na última eleição. Parabéns, Vande, que torci muito por você. E no próximo, na próxima legislatura, que os vereadores, a gente tem que mudar um pouco o pensamento desta casa, a gente tem que trabalhar mais no macro, tem que procurar mais na coisa maior. O Bigossu está crescendo muito, está precisando muito dessa casa de vereadores. Está na hora de a gente parar um pouco de pensar em coisas pequenas, em fazer indicação para tapar buraco, para boca de lobo e não sei o quê. O Bigossu precisa de coisas muito maiores, tanto na saúde como na educação, na segurança. Precisamos de projetos muito maiores, no turismo, no esporte, no lazer, não é, vereador Cristão? E muitos, às vezes, não sabem o poder que tem um vereador. E a gente está na hora de mudar as mentalidades, parar de picuinhas, como falou o vereador Zezé, de briguinhas, de coisas. Eu acho que isso não leva a nada, não é o que o povo espera da gente. Muito pelo contrário, o povo quer muito mais da gente. E a gente, quando é eleito, a gente é o que eles esperam de nós. Está bom? Vereador Zezé e vereador Gato, quando vocês venceram, eu logo lembrei de vocês dois, da sua mãe, Zezé, foi um baco, já passei por isso, sei como é que... A dor, vereador Gato, quando eu estive em cima daquela caminhonete, eu estava indo já para casa, e eu disse, não, vou dar uma volta na praça, vou parar o carro, vou esperar o Gato ali, porque eu quero dar um abraço em você, Gato. E, com certeza, naquela hora, eu sei que o teu pai estava ali contigo, a tua mãe estava com vocês, Zezé. E isso é uma dor incrível, mas Deus vai dar força para vocês, para superar isso tudo aí. Não fique emocionado, vereador Gato, senão já vou chorar também, que sou um chorão por natureza. E é isso, Gato. Até para descontrair, como eu sempre gosto de contar uma piadinha, naquela hora que eu te abracei ali, Gato, qual o vereador aqui que agora não tem aquele voto que contava que foi traído? Na hora que eu te abracei ali, Gato, chegou um morador do Venaval, eu acho que ele não me viu, e ele te abraçou e disse, eu não votei em ti. E ele tinha prometido que o voto era meu. Eu não votei em ti, Gato, eu votei no André, mas eu acho que ele não me viu. Mas isso faz parte, né? E quando ele virou para mim, ele virou e saiu de fininho, eu acho que ele estava até de bicicleta, pegou a bicicleta e se mandou. Está bom, já vai dar dois minutos, só para terminar descontraindo, como eu sempre gosto. Valeu, sucesso a todos, continuamos juntos, e vida que segue, vida que continua. Botei aquela frase ali, eu acho que até saiu do coisa, mas acho que todos leram e todos já interpretaram da melhor maneira. Valeu, obrigado, gratidão a todos.